Oi, tudo bem? O rosto não quer lutar? E aí? Tchau Resistência idiota, né, cara? Não tem muito o que dizer, não E o catar é muito idiota também, é só o que eu posso dizer Olha o azuzinho De garra Cadê a honra que você tava tendo até agora? Tudo bem Problema não Só que não pega Ok Nossa, essa conexão do Do azuzinho tá uma bosta Chegou mais um Tem que pular O controle maldito Bora vim Bora Depois de bens Hehehe É muito bom o balut da hora se eu vou o coach o o que Nice Wow Bom, então eu acho que eu vou jogar pra matar esses caras aí Acho que dá pra jogar pra matar eles Oh! Hummm, ok Olha, olha, olha Olha o naipe Bora se eu boçar o tryhard Bora, tryhardzinhos, manos Na taca Gringo lagado, tryhardz Hum Não ataca, velho, não adianta, mano Pode usar a amuleta que você quiser, meu amigo Eu sou muito além do que um tryhard Ah, boa Agora ele vai usar mais o copo de salto Certeza Ah, vai puxar a rega, hein Ah, não vou nem provoca Nossa, que range É, o range dele tá muito fora do normal, velho O problema dos tryhardz é que eu sou melhor que os tryhardz Deixa eu trocar essa alabarda Pegar uma mais rápida É, pressiona mesmo Um, 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 um Boa, bloot, tem, ver, já deixa eu ver, velho Boa, loot Tchuuu Tchuuu Nooo Nooo Oh my god Mano É, não vai dar, não Vou ter que pegar um setup forte também Ah, não chega até aqui Maravilha Ah, vou pegar dólar também então Vocês tão jogando desse jeito, caramba E voilà Ah, né Uh, cadê, 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 cadê E está aqui Vamos lá Ah, não pegou por causa da... Por causa da escada Tchau Olha o Hyper Iron Boa luta Boa luta Boa luta Achei o Loki antes Tem que me envenenar a todo custo, engraçado E esse aqui é o mais corajoso deles Você tá se matando bobão Ele é o cara dos itens, não tem jeito Tchuu 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 Bora lua Hum, vamos sair a tempo Mais um Kimama E pulou pra morte, irmão Boa luta Tchuu Bonitinho as águas vivas Tchuu Tchuu Com esse mano não Tchuu 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 Um belo bloc Uh Ah Aí, tá vendo como o Cancelzinho é bom? Uuuuh, quase, Marques GG, bro Boa luta Opa, falhou aqui Meu controle não tá muito bom, não Meu controle não tá daquelas coisas, não, caras Eu não posso invadir? Ô, droga Tem que desativar essa linha aí Eu não sei por que eu tô recebendo invasão, cara Ah, o que é Minator Esse mano aí eu enfrento ele nas arenas Vamos lá Ele sabe jogar, se eu não tô enganado Se eu brincar eu posso perder Se eu não estou enganado Até porque a arma dele é melhor Mas eu sou o Goethe, porra Eu não me lembro de perder pra ele não R1 Esquiva desse negócio que tem um range do diabo Troca aqui Por que ele trocou pra mão esquerda? Ah, não pegou O problema de jogar contra a CGS É que o range delas é muito mentiroso, sabe? Aí ele trocou Então você tem que ficar ligeiro Mano, se você errar o time do O time de rolar ali ou não rolar Achando que por causa da distância você tá safe Você se lasca Ai, provavelmente se eu forçasse a trocação eu ia perder Agora é bro Ah, não pegou Caralho Face swapzinho Ashe Então é aqui, ó Pronto GG, bro Boa luta Deixa eu ver se eu tenho Um machado Aqui, ó Eu tenho um bonk também Acho que serve Vamos de bonk Vamos lá Iô Iô Ele tá com a daguinha agora? Uh, quase tomei um back Caramba, meu R2 estancou O hit dele Vamos ver Resistência Back, back, back Ah, eu vou tomar Eu não posso arriscar backstab com o Marcos É sempre a mesma história E olha o dano de tirão, mano Foi tipo metade do meu HP, velho Vamos lá Vamos lá Pronto GG, Marks, Bullet Eu acho, cara Quanto mais eles proporem a diversidade de armas e estilo de gameplay, melhor, cara Só que Não é um negócio fácil de alcançar, sabe? Acabou o PF Boa luta Ou é, não era roxo Ah, não era roxo, não Bom demais Você vai espumar mesmo? Ok Ah, agora sim Boa luta Então Dentro do meta Pra invasão Você consegue fazer isso com 80 de força, cara Só que É aquele negócio Cadê eles? Correram pra cá Um já foi É o salvador da pátria Hyperarmored E aí? Oh, Hyperarmored Isso, rapaz Tirar sangramento daqui Puxar isso aqui E vambora Esse amarelinho aí não sabe jogar não Dá pra ver já Nossa, ele pode fazer qualquer coisa Que ele misturou, né? Que bizarro, né? Vai correr Essa mina acabou Olá Nua Puleja Capista Vai tomar esses Tomo Vamos Ele achou mesmo que eu ia deixar ele invocar amigo, velho Vai nessa Que isso Que isso Agora são seis Essas loucuras Hoje tá bom, hein? Vamos lá Vai pro cá Vai pro cá Procou Que saudade de S3, velho Na moral mesmo Escuta Escuta Eu vou jogar só de adaga Com eles Foda-se Ah, mano Olha isso Bem So, a vez da As-Effekt Subir venha menos um menos dois Bom, vamos lá Se eu não respondi alguém aí Me desculpa, mano Tá focado na luta Ali eu tive que realmente prestar atenção Porque senão eu poderia perder Pessoal tava com um setup forte, sabia jogar Nossa Que alcança Oxi Você acha que vai pegar daí, moço? Ou se aperta o botão errado? Vou tentar a força pra... Roll catch Deu certo Vamos? Vou pegar... KGS aqui pra matar ele Vamos lá Bem Onde você vai, pô? Não precisa correr tudo isso pra lutar, não? Pronto Boa luta, mano Boa luta Estouro a... A coisa ali já O que vocês têm pra nós aqui? Loucura? Não Provavelmente ele tem coisa de loucura O que você tá correndo, cara? Ah lá Mas meu amigo Vai entender O cara é totalmente passivo Que? Que bizarro Cadê o roxo? Tá ali Esse cara aqui Não sabe jogar não Amarelo Mas o espaço é limitado Então Ó Ele não sabe nem usar arma Que ele tá Uh Loucura Já foi Que isso Ai, ai, ai Radagum Baleia Loucura Mais loucura Chega mais Vamos conversar Vou jogar só de adaga Contigo, vai Ah Ele quer me agarrar Ele não pegou, não Agora pega Aí Boa luta Uma coisa que muitos invasores pegaram Foi a mania de jogar Tipo Com medo Tá ligado Eles preferem usar um arco Tipo Na maioria dos casos Do que ir pra cima do Do gank Porque você consegue levar um gank De uma forma mais fácil Só exprimando uma cinza da guerra Tipo Uma Onda de trevas Tá ligado Você consegue levar três Focinho, cara Agora Tipo No x1 Assim É mais difícil Porque é muito mais arriscado Você cair no spam Quebrou a guarda Mas eu prefiro dessa forma Assim Eu acho mais divertido Por mais que eu morra E tal Foda-se Eu morrer no jogo Não vai dizer Se eu sou bom ou ruim Ah Defendeu bem De novo Vamos Ó Eles não sabem jogar Tá ligado X1 Eles não sabem jogar Ah O Loki me traiu O Loki me traiu De novo Morreu Ah Não deu tempo De matar ele também Que pena Boa luta Helio Ele não morreu Ele não morreu Problema não Aí Marx Tá que arma que você gosta Gelinho Cadê o meu Machadinho Tempestade Cairia muito bem Aqui Até aqui Mas aí Também Meu Deus Que luta boa Deus livre Tão gratificante Meu Deus A ironia Chega a ser Até uma ofensa Que luta gostaria ACH Mas Têm E É Mostra